Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa reunião pública da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elvio, nosso secretário Daniel Dana e o nosso procurador, o doutor Eduardo Ramalho. A diretora Elisa encontra-se no gozo de férias, temos quórum de quatro diretores, portanto estamos aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro assim aberta a sexta reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL de 2022. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro que dia 4 de março, sexta-feira, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 73, sobre compartilhamento de infraestrutura entre o setor de distribuição de energia e de telecomunicações. Esse é o único processo público que está encerrando a contribuição no período dessa semana. Estão concluídos aqui nossos informes, vamos então seguir o nosso rito e deliberar a ata da reunião passada, da quinta reunião pública ordinária da Diretoria, que foi realizada no dia 15 de fevereiro. Então, se todos concordam com os termos da ata, permaneça como estão. Então, aprovada a ata da quinta reunião pública ordinária da Diretoria. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência, de sustentação oral e a ordem do julgamento que vamos adotar para o dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa sexta reunião pública ordinária de diretoria foi divulgada na internet no último dia 17 de fevereiro, quinta-feira, contendo 46 itens, sendo que os itens de 9 a 46 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente no momento da disponibilização da pauta. Foram retirados os itens 2, 3, 6, 8, 10 e 22, a pedido de sustentação oral para os itens 1, 7 e 16, de forma que a ordem de deliberação definida por essa presidência será iniciada pelo bloco, seguido pelos itens 1, 4, 5, 7 e 16. Era isso. Agradeço ao secretário-geral e vamos então dar início à votação dos itens do bloco. Então, submeto aos senhores diretores os itens do bloco desta pauta para a votação. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco e assim proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 6ª reunião pública ordinária da diretoria de 22, sendo que saiu de pauta o item 22, né, do bloco. Então, o 22 e o item 10. O item 10 e 22 foram excluídos do bloco. Bom, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1. Processo 48.500.00.10.56.2020.29. Requerimentos administrativos com vistas ao reconhecimento das situações de restrição de operação por constrimento dof de centrais geradoras fotovoltaicas, UFVs. Diretor-relator, Sandoval de Arojo Feitosa Neto, informe que há pedidos de sustentação oral. Muito obrigado, senhor secretário. Muito bom dia, doutor André, doutor Efraim, doutor Elvio, doutor Eduardo Ramalho. A todos também que nos acompanham por ocasião da 6ª reunião pública ordinária presencialmente aqui no mini auditório da ANEL e também aos que nos acompanham pelo canal da ANEL no YouTube. Em 13 de janeiro de 2022, por meio da carta sem número, a Bissolar formulou o pedido de medida cautelar requerendo o sobrestamento até o julgamento de mérito do caso dos ressarcimentos associados à entrega a menor de energia decorrente de eventos de restrição de geração por constrindo of. Em 19 de janeiro de 2022, foi deferida a tutela cautelar judicial pretendida pelas empresas usinas solar fotovoltaicas. APODIR Energia SPE, APODIR 1 Energia SPE, APODIR 2 Energia SPE, APODIR 3 Energia SPE, APODIR 4 Energia SPE, nos autos do agravo de instrumento 1063794.2022.4.0100, conferindo o prazo para esta agência de 90 dias para apreciação dos respectivos requerimentos administrativos. Essa decisão ocorreu no dia 19 de janeiro. Então, nós temos aí 90 dias a partir desta data para fazer o julgamento dos pedidos aqui apresentados pelas empresas retrocitadas. Por meio da nota técnica 11 de 22 de 3 de fevereiro de 2022, a SRG analisou os pedidos de reconhecimento das situações de restrição de operação por constrained off em usinas solares fotovoltaicas, contemplando os requerimentos listados no anexo deste voto. E aqui, senhores diretores, consta no anexo um total de 120 pedidos. Em 7 de fevereiro de 2022, o processo foi distribuído a essa relatoria. É o que temos a relatar. São dois pedidos de sustentação oral. O primeiro será apresentado pelo senhor Pedro Henrique Maciel Fonseca, representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar. O senhor dispõe de até 10 minutos. Senhores diretores, muito bom dia. Secretário-geral, procurador-geral, servidores e demais que nos acompanham. Falo pela ABSolar e o caso trata aqui do reconhecimento das situações de constrained off das geradoras fotovoltaicas. Para contextualizar, senhores diretores, é um caso de extrema relevância e sensibilidade para todo o segmento de geração, especialmente para o segmento da geração fotovoltaica. É um processo no qual, como bem relatado, se acumularam mais de 120 requerimentos desde 2019. E o processo vem a análise da diretoria apenas com a nota técnica da SRG, sem passar pela procuradoria, sem análise jurídica. E é um caso que, por ano, tem um condão, estão em discussão aí mais de 130 milhões em prejuízos pelas situações de constrained off. Então, é um caso de extrema sensibilidade e que vai depender da análise atenta dessa diretoria. A nota técnica da SRG parte do pressuposto de que não haveria o direito pelo fato de que não tem previsão contratual nem regulatória e que o tema estaria, portanto, em discussão na agenda regulatória para o segundo semestre. Acontece, senhores diretores, que o direito aos expurgos por constrained off estão previstos em lei há mais de 18 anos, no artigo 1º, inciso 7º da Lei nº 10.848, que diz que as regras de comercialização devem prever tratamento para as restrições de transmissão. E a lei não faz nenhuma ressalva de fonte. É o mesmo fundamento jurídico que ampara as geradoras termoelétricas, as hidrelétricas, as eólicas e também as solares. Então, a ANEL deve cumprir a política tarifária. Não cabe a essa agência, respeitosamente, negar a política tarifária nem criar outra à margem da lei. E não se poderia presumir que essa agência estaria em mora há mais de 18 anos e não tendo regulamentado o direito dos geradores. Presumir a mora seria presumir o descumprimento da política tarifária e seria presumir o tratamento antisonômico. A Absolar não aceita essa interpretação. Porque, na verdade, além da previsão em lei, há sim previsão em norma da ANEL. A Resolução Normativa 755 de 2016, repita-se, normativa, ela alterou as regras de comercialização com efeitos a partir de janeiro de 2017 para incorporar acrônimos de cálculo específicos do Constraint Off da geração solar. Isso tanto para a SER, Contrato de Energia de Reserva, quanto para os CCARs. À esquerda aí temos o acrônimo. Isso são trechos da própria nota técnica, tá? São o acrônimo para a SER e, à direita, o acrônimo para a CCAR. Então, além de estar previsto em lei, está também previsto em normas da agência. Repita-se, é uma resolução normativa. E aí, diante disso, indaga-se. Teria a agência, em 2016, criado norma inóqua, norma que não gera efeitos? A norma deve ter alguma utilidade e o que se pede é tão somente que a agência aplique seus próprios atos, suas próprias decisões. E a SRG reconhece que, sim, há acrônimos para os dois ambientes, SER e CCAR. Isso é incontroverso. E cumpre relembrar que essa diretoria debateu muito recentemente essa questão quando discutiu com o Constraint Off das Eólicas, editou a resolução normativa 927, e lá se discutiu questão muito semelhante. Havia uma anterior resolução, a 637 de 2014, e essa diretoria discutiu saber se aquela resolução de 2014 era suficiente para marcar o direito aos expurgos de Constraint Off para os geradores eólicos. E esse debate ficou restrito na questão do ACR e do ACL, porque havia a tese de que aquela norma se referia unicamente ao ambiente regulado. E nesse debate, uma questão amplamente debatida pela diretoria, chegou-se à conclusão que o marco para haver ou não o direito regulamentado era a previsão em regras. Aí o trecho do voto da resolução 927, no qual diz que havia regra para o ambiente regulado, não havia regra para o ACL, e a conclusão foi que a lei e o decreto somente permitiam o expurgo do Constraint Off diante da previsão em regras de comercialização. Como havia, no entendimento da diretoria, regras para o ACR, ele foi contemplado e o ACL não. Então, o mesmo entendimento é o que se pede aqui. Há a previsão em regras. O requisito estabelecido por essa mesma diretoria está satisfeito, então pede-se tão somente que a diretoria respeite suas decisões. O marco é a previsão em regras. A SSRG, com todo respeito, reconhece o acrônimo, mas aí tenta impor óbvices a esse direito. E, basicamente, com duas alegações, de que o dado de entrada precisaria ser apurado, não estaria na regra, e que a regra traz uma possibilidade, mas não um dever de utilizar o acrônimo. Quanto ao primeiro ponto, os agentes já instruem seus requerimentos com o dado de entrada. Eles dão o montante da geração frustrada. O que a SSRG pede, com todo respeito, na verdade, é um novo dado de entrada. Pede que haja uma nova metodologia, que, na verdade, seria uma limitação do montante informado. Se essa limitação hoje não existe, significa que limitação não há. Não significa que o direito não é dado. Então, quer dizer que a ANEL, diante do cenário atual, deve considerar toda a frustração informada. E, novamente, se essa agência vier a editar uma norma com essa limitação, com essa nova metodologia, ela não poderia retroagir. Isso também foi ponto de análise na edição da Resolução 927 dos geradores eólicos. Ficou bastante claro e debatido que não haveria retroação. Isso porque, também com base em parecer da Procuradoria naquela ocasião, de que isso seria antijurídico. E o termo pode, como em qualquer definição de competência administrativa, é sempre um poder dever. Não se permite interpretar o pode como possibilidade. Não há discricionalidade da ANEL em escolher os casos, os agentes, os eventos que seriam contemplados pelo acrônimo e outros não. Por fim, a SRG diz que, diferente do caso das eólicas, não haveria jurisprudência para o caso das fotovoltaicas. Senhores diretores, isso é um argumento circular, é um raciocínio circular, porque os requerimentos dos geradores fotovoltaicos estão sobrestados desde 2019. Nenhum foi deliberado. Senão, a análise não há como haver jurisprudência. O que define o direito não é jurisprudência, é a lei. A jurisprudência é uma consequência desse direito previsto em lei. É preciso que a agência aplique o direito para que surja a jurisprudência administrativa. Os casos estão sobrestados desde 2019 e não houve, portanto, precedentes. A valer esse raciocínio, nenhum caso novo seria decidido, porque o primeiro caso, o leading case, sempre é o primeiro. O fundamento dele é sempre legal, ele não se ampara em outros precedentes. Então, senhores diretores, a Absolar pede que os pedidos de constraint office sejam reconhecidos e deferidos com base no que prevê a cegra de comercialização desde a resolução normativa 755. Muito obrigado pela atenção, especialmente ao diretor relator Sandoval. Bom dia. Muito obrigado pela sustentação. O próximo pedido será feito pela senhora Camila Alves Angote de Moraes, representante da SCATEC. A senhora dispõe de 10 minutos. Obrigada. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral que está aí conosco online. É uma satisfação poder estar aqui presencialmente depois de dois anos, até me devolve algum senso de normalidade depois de todo esse tempo. Obrigada pela oportunidade. A SCATEC faz apenas alguns poucos complementos, a apresentação que, de forma muito competente, o Pedro Fonseca, que me antecedeu, já expôs. Trazemos aqui três pontos de matiz, sobretudo regulatório, que merecem ser destacados também em relação à nota técnica que instrui o caso que foi elaborada pela SRG. Na tentativa de se demonstrar que os geradores solares não teriam o mesmo direito que os geradores eólicos, a SRG faz uma série de, arrola uma série de diferenças entre esses segmentos. Uma dessas diferenças apontadas pela SRG seria de que nos contratos firmados pelos geradores solares não haveria a previsão que há em alguns contratos de eólica de apta a entrar em operação comercial. No entendimento da SRG, essa disposição contratual seria uma demonstração de que se conferiu um risco dessa situação aos consumidores e que semelhante disposição não haveria no contrato dos geradores solares. Ocorre que nós temos algumas ponderações em relação a essa colocação da SRG. Em primeiro lugar, essa cláusula que trata do apto a entrar em operação comercial, ela se circunscreve à restrição de transmissão que impede o início da operação comercial. Então, ela é bem restrita a esse momento de implantação do empreendimento. Já o Constraindo Off, por outro lado, ele pode ocorrer em todo o período da outorga, depois da entrada em operação comercial do empreendimento. Então, nós estamos falando aqui de uma cláusula que dispõe sobre um momento diferente do momento em que se aplica o Constraindo Off. Ademais, conforme já colocado de forma bastante competente na apresentação anterior, o direito, ele não se origina no contrato, mas ele está positivado na Lei 10.848 de 2004 e também nas regras de comercialização aprovadas pela agência desde 2017. Adicionalmente, a cláusula de apta que foi citada pela SRG tampouco consta dos próprios contratos de eólica desde 2013. Então, nós estamos falando aí há quase uma década em que essa cláusula nem sequer consta dos contratos das próprias eólicas. Tanto por isso, a SRG marca ali que essa cláusula ocorre apenas em alguns dos contratos. E, de fato, nem sequer nos mais recentes nós percebemos a inclusão dessa cláusula. então, a valer esse argumento, se realmente a cláusula de apta entre a operação comercial fosse necessária para o reconhecimento do direito à percepção de constrain-off, na prática, esse argumento conduziria ao fato de nem os geradores eólicos que não possuem mais essa cláusula terem direito, que é algo que nem sequer se cogita pela área técnica. Bom, em segundo lugar, a SRG pontua que os acrônimos foram sim incluídos nas regras de comercialização, isso é reconhecido pela área técnica, mas, na leitura da SRG, esses acrônimos foram inseridos nas regras apenas de forma preventiva. Então, existiria essa figura do acrônimo preventivo. Bom, nossa leitura não é essa, até porque os acrônimos, conforme nós podemos perceber bem, eles foram inseridos nas regras de 2017, no ano de 2017, não por acaso. esse ano não foi escolhido a ESMO, mas porque esse foi o ano de início de suprimento das primeiras fotovoltaicas leiloadas. Então, foi necessário conferir um tratamento para a entrega de energia menor decorrente de constraint off. Apenas as indisponibilidades da própria usina que sejam internas são assumidas como risco pelo gerador e não as indisponibilidades do sistema. E aqui a gente traz até uma cláusula contratual do SER que lista quais são as indisponibilidades que ensejam o ressarcimento por desvio negativo de geração. E a gente pode ver que a indisponibilidade apenas interna da usina está apontada e não a indisponibilidade que ocorra no sistema. Em terceiro lugar, a área técnica pontua que esse tema será futuramente debatido no segundo semestre de 2022, consta da agenda regulatória aprovada por essa diretoria. Então, que seria necessário aguardar até que seja editada a norma para que se reconheça o direito, até mesmo porque não haveria critérios, procedimentos para apuração, responsabilidades do ONS, forma de classificação pelo ONS quanto a esses eventos. Mas, nós gostaríamos de chamar a atenção que também para o caso das eólicas não havia esse regramento para o ONS anteriormente à resolução normativa 927. Nem por isso a diretoria deixou de reconhecer o direito dos geradores eólicos. O que se fez foi preservar o direito desses geradores para o passado e abriu uma tomada de subsídios para poder sistematizar como esses eventos seriam tratados. Mas, a agência, e isso é importante repisar, não negou o direito que antecedeu a edição da resolução normativa 927. Então, o que os geradores solares pretendem é um tratamento isonômico em relação aos geradores do segmento eólico. Bom, e por fim, antes de passar ao pedido, nós apenas gostaríamos de reforçar a importância do sinal regulatório que a agência dá aos agentes nesse processo. É um tema muito sensível para o segmento de geração fotovoltaica, é um dos segmentos que mais cresce hoje em dia no país e existe um risco muito grande associado ao fato de não se saber hoje quais seriam as indisponibilidades com as quais o gerador teria que arcar. Se seriam aquelas que dependem somente da gestão do gerador ou aquelas que estão completamente fora da gerência do agente, não é mesmo? As questões sistêmicas. Então, pede-se especial atenção e cuidado dessa agência com o julgamento sumário de mais de 120 requerimentos. Não passaram, como colocou o Pedro, por análise jurídica. São requerimentos que alguns remontam ao ano de 2019, que estavam sem qualquer movimentação até então e que hoje são pautados para julgamento coletivo e data vênia com muitas falhas em sua instrução no que diz respeito à tentativa de diferenciação entre segmentos, que no nosso entender os segmentos são idênticos e merecem idêntica proteção também dessa diretoria. Então, por fim, nós reforçamos nosso pedido para o reconhecimento das situações de Constraenófrica que constam nos autos em estrita consonância com as regras de comercialização que foram aprovadas pela diretoria desde o ano de 2017. Muito obrigada pela atenção. Bom dia. Muito obrigado. O senhor secretário, há mais algum pedido de sustentação oral? Há mais pedidos. Então, solicito manifestação da procuradoria. Bom, primeiramente, bom dia, senhores diretores. De fato, a procuradoria não foi ouvida nesse caso, mas aqui eu acho que a gente tem que pontuar um elemento que deve ser pontuado. É que a NEL está fazendo essa deliberação hoje em razão, como já foi apontado no relatório, de um pedido feito judicialmente que estabeleceu um prazo de 90 dias para que a NEL deliberasse esse assunto. aí pode haver uma discussão se esse prazo de 90 dias é ou não suficiente, mas a gente vê pelas contribuições para a sustentação oral que realmente o tema não é simples, é um tema complexo e eu nem iria me arriscar aqui a analisar todos esses aspectos jurídicos que foram trazidos aí pelas partes, né, pela APSOLAR e pela SCATEG sem um aprofundamento maior, né, de um estudo maior do caso. Então, sendo assim, né, fazendo essa ressalva, né, e por que que talvez a NEL está se dizendo que a NEL está agindo de modo precipitado, né, talvez não tenha instruído de forma adequada o processo, mas a gente tem que ver também que essa essa pressa, né, entre aspas, no julgamento foi provocada pelos próprios agentes que provocaram a necessidade desse julgamento num prazo definido pela justiça, né. Então, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Muito obrigado, doutor Eduardo. Também gostaria aqui de agradecer à doutora Camila e ao doutor Pedro que fizeram sustentação oral a respeito do tema. Antes de fazer a leitura aqui do voto, propriamente dito, apenas citar que os requerimentos que estão sob julgamento nesse processo são de 2021 e 2022. Não há aqui nesse processo nenhum pedido que remonta à data de 2019. Eventualmente pode haver algum pedido, mas ele não está distribuído para essa relatoria. Então, efetivamente, os processos que estão na minha relatoria e aqui tentando buscar rapidamente o mais antigo deles é de 23 de agosto de 2021. Então, em momento algum, essa relatoria atuou e mora na análise de nenhum dos requerimentos. Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar para que não fique de alguma forma caracterizado ou que se tenha alguma inferência de que houve e mora por parte da ANEL. Os processos que estão distribuídos para a minha relatoria, o mais antigo é de agosto de 2018. Desculpe, apareceu um aqui. 18 de julho de 2021. eu não tenho nenhum pedido anterior a essa data. Nenhum deles estão sendo julgados nesse processo. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto é por oportuno como já foi bem dito um momentinho, fazendo aqui uma pequena ressalva, tem um outro item da tabela aqui que não está em ordem, tem sim pedido de 2019, eu já faço aqui a devida retificação a respeito do tema. Então, temos sim pedidos aqui, o mais antigo é de 6 de janeiro de 2019. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a exemplo do que aconteceu com o processo de análise de constrendof de usinas eólicas, houve um pedido judicial e aí o pedido judicial ele entra na ANEL e nós temos que agilizar os processos porque não cabe a agência a questionar decisões judiciais e somente cumpri-las. E aqui a decisão que foi feita foi no sentido de que nós julguemos os pedidos a partir da notificação que é 19 de janeiro de 2021, desculpe, 2022, que é quando a ANEL foi notificada. Alguns pontos que foram trazidos pela parte, eu queria apenas destacar que exatamente pela própria maturação tecnológica, as usinas eólicas elas se instalaram primeiro e há um arcabouço regulatório bastante mais robusto para essa fonte do que há para a fonte solar. De tal sorte que alguns contratos das usinas solares não constam explicitamente a possibilidade de ressarcimento por constreendorf. A lei que foi citada ela de fato ela positivou o direito mas ela também obrigou que esse direito só pode ser exercido com o estabelecimento de regras pela agência. Esse debate ocorreu, o doutor Elvio vai lembrar durante a discussão da eólica e foi majoritário o entendimento de que não basta apenas o direito na lei mas sim que a administração no caso o poder executivo exerça o seu poder normativo e assim foi feito e de tal sorte que apenas após o estabelecimento das regras é que esse direito poderá ser exercido. Entendo considerando que dia 19 de janeiro foi mês passado nós teríamos até o dia 19 de abril para fazer a deliberação do tema são 3 meses 90 dias a partir da notificação da agência foi notificado no dia 19 de janeiro nós teríamos até o dia 19 de abril para poder fazer o julgamento e como é praxe regra eu até diria da diretoria da ANEL e particularmente me sinto sempre muito mais confortável quando tem uma instrução robustamente pronta e robustamente completa em todos os seus elementos eu vou retirar o processo da pauta vou solicitar análise da procuradoria federal considerando que não há um pedido cautelar aqui o que nós estamos julgando é o requerimento então o requerimento eu me sinto mais confortável de fazer o julgamento com a completude dos autos se fosse um pedido cautelar eu já traria negando por dois motivos o primeiro é que não vejo até pode haver a fumaça do bom direito imaginando que vou fazer a consulta à procuradoria federal mas não há o perigo da demora porque eventual direito frustrado poderia ser recontabilizado caso o direito seja confirmado então sendo assim senhor secretário eu retiro o processo de pauta e solicito que seja apregoado o próximo item da pauta o próximo item seria o item 4 eu vou fazer uma pequena inversão na ordem dela de forma que eu vou chamar o item 5 processo 48 por favor eu queria sugerir o item 7 então vamos para o item 7 processo 48 500 00 1089 2021 50 requerimento administrativo interposto pela Guaraciaba transmissora de energia SA com vistas a revisão dos valores da receita anual permitida RAP no contrato de concessão número 13 de 2022 diretor relator Sandoval de Araújo feito a Zaneto informe que há um pedido de sustentação oral muito obrigado secretário em 2 de novembro de 2022 foi publicar 2012 desculpe foi publicado o edital do leilão 2 de 2012 no leilão neste leilão foram licitadas as obras que englobaram a construção da LT Ribeirãozinho Rio Verde Norte circuito 3 compensador síncrono 500KV linha de transmissão Rio Verde Norte Marimbondo 2 circuito duplo em 500KV a subestação Marimbondo 2 em 500KV seccionamento das LTs 500KV Marimbondo Araraquara circuito 1 e 2 na subestação Marimbondo 2 passando pelos estados do Mato Grosso Goiás e Minas Gerais em 19 de dezembro de 2012 ocorreu a sessão pública do leilão sendo aquele lote arrematado com 5,57% de deságio pelo consórcio Guaraciaba cujas sócias eram Coppel geração de energia 49% e State Grid Brasil holding SA 51% sendo licitadas as obras que englobaram a construção como dos ativos já citados em 10 de maio de 2012 celebrou-se o contrato de concessão 13 com a Guaraciaba transmissora de energia GTE ou Guaraciaba sociedade de processo específico criada pelo consórcio vencedor com prazo para início de operação comercial em 8 de fevereiro de 16 em 31 de agosto de 2015 foi publicado o decreto 8.511 que ao revogar o artigo 8º do decreto 6.306 de 2007 fez com que as alíquotas do imposto sobre operações de crédito câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários e OF deixassem de ter valor igual a zero em operações de crédito efetuados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES ou por seus agentes financeiros com recursos desse banco ou de fundos por ele administrados em 20 de maio de 2019 a Guaraciaba assinou o contrato de financiamento perante o BNDES ou seja posteriormente a publicação do referido decreto em 31 de agosto de 2020 a Guaraciaba por meio da carta 26 requereu revisão dos valores da receita anual permitida RAP motivada pela revogação da alíquota zero para o IOF sobre empréstimos realizados com o BNDES em 21 de setembro de 21 a SCT por meio da nota técnica 668 analisou o pleito da Guaraciaba encaminhando os autos para a deliberação da diretoria da ANEL em 27 de setembro de 21 o processo foi a mim distribuído registre-se por oportuno que a Procuradoria Federal junto à ANEL já se manifestou em processo muito semelhante a esse processo 48.500.002806 de 2019 tendo sido lavrado o parecer 344 de 14 de agosto de 2019 e o parecer 540 de 10 de fevereiro de 2020 este é o relatório senhor secretário por favor a sustentação oral o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Yuri Tise representante da Guaraciaba Transmissora de Energia S.A. Bom dia senhor diretor relator Sandoval em nome de quem cumprimento os demais diretores dessa diretoria colegiada da ANEL e Lúcio Procurador-Geral secretário-geral bom dia a todos e todos os presentes fazemos a sustentação oral em nome da Guaraciaba Transmissora de Energia referente ao pedido de revisão extraordinária da RAP da TPSU vou pedir licença aqui para compartilhar a tela trata-se então do processo 48.500 001089 2021 onde pede-se a revisão com um fato extraordinário ocorrido no nome do financiamento amparado por cláusulas contratuais ilegais ilegais agora a CEAPA transmissora ela se abriu com o ANEL então em 10 de maio de 2012 o contrato de concessão número 13 de 2012 para construção operação e manutenção das instalações de transmissão descrito no anexo 6B do edital de milhão 02 barra 2012 ANEL apresentou-se proposta procedida de estudos técnico financeiro considerando o decreto 6.306 de 14 de dezembro de 2017 vigente a época que regulamenta o IOF e traria a isenção completa do IOF então com a isenção o referido decreto no artigo 8º incisos 13 e 30 isentava de IOF as operações realizadas pelo BRDS em 31 de agosto de 2015 o decreto 8.511 de 2015 sujeitou aquele IOF a alíquota geral retirando a isenção anteriormente concedida então houve um fato extraordinário após o meilão após a celebração do contrato de concessão que trouxe um desequilíbrio para a execução do contrato na questão tocante o financiamento a GTR havia contratado o financiamento junto ao BNDES em razão da isenção do IOF a incidência de IOF nas operações da GTR ocorreu de forma repentina e inesperada ou seja extraordinária a isenção de IOF para as operações realizadas junto ao BNDES já era praticada no mercado há mais de 5 anos portanto foi considerada na proposta apresentada em leilão para o BID ou seja era para poder quantificar o valor oferecido de RAP foi considerada essa isenção isso está mais do que claro tanto pela data do evento extraordinário quanto pela celebração do contrato de concessão a alteração legislativa impactou no equilíbrio econômico franceiro do contrato havendo a necessidade da revisão extraordinária da RAP verificas a inesperada alteração legislativa que alterou a líquida e o debate de forma imprevisível e inesperada ou seja alheio à vontade da requerente impactando o equilíbrio econômico financeiro contratual do contrato de concessão vejamos que o próprio contrato de concessão diz o seguinte na quarta subclausa da cláusula sétima do contrato de concessão prevê abre aspas no atendimento ao disposto do parágrafo terceiro do artigo 9º da lei 8997 de 95 é salvado os impostos sobre a renda a criação alteração ou gestão de qualquer tributo ou encargos legais após a assinatura deste contrato quando comprovado seu impacto implicará a revisão da receita anual permitida para mais ou para menos conforme o caso a lei 8997 de 95 que dispõe sobre a política tarifária dispõe que a tarifa será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na respectiva da lei no edital do contrato e o parágrafo terceiro da referida lei 8997 dispõe abre aspas é salvados os impostos sobre a renda a criação alteração de qualquer tributo ou encargos legais após a apresentação da proposta quando comprovado seu impacto implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos conforme o caso conforme foi demonstrado no processo houve esse impacto financeiro da alteração do IOF isso fica muito claro na questão do equilíbrio econômico financeiro que foi realmente impactado em desfavor da receita anual permitida da Guaraciaba então não há dúvidas que houve um desequilíbrio um prejuízo e por isso nós pedimos então que seja deferido o pedido para reequilibrar rápido a requerente conforme requerido o pedido eu agradeço muito obrigado a todos procuradoria procuradoria bom senhor diretores como já ressaltado pelo diretor Sandoval procuradoria não se manifestou especificamente nesse processo mas nós já temos uma tese em relação a essa a esse a esse pedido da da Guaraciaba em relação a reequilíbrio em virtude da revogação de isenção de IOF nos financiamentos do BNDES o entendimento que nós manifestamos na ocasião e era um processo de Belo Monte no sentido de que o que se contrata não é uma estrutura de capital se contrata um serviço então o fato de haver alguma oneração decorrente de tributação na estrutura de capital do do agente do concessionário não atrai incidência dessa cláusula contratual dessa da cláusula contratual e da lei que diz quando a criação de novos tributos que deve ser feita a revisão da tarifa nesse caso é uma escolha gerencial do agente utilizar o financiamento ou utilizar a capital próprio ele faz obviamente aquilo que é mais barato mas não que o consumidor o usuário do serviço ele está contratando uma estrutura de capital que necessariamente vai vir com o financiamento do BNDES então é claro que o agente é um agente racional ele vai procurar aquilo que é o menor custo então se não na data do leilão o menor custo será aquele financiamento do BNDES com isenção ele provavelmente vai fazer a proposta dele considerando esse financiamento mas isso não quer dizer que é isso que é contratado pelo usuário do serviço isso aí é uma escolha racional do agente ele que tem que arcar com os riscos dessas escolhas então por isso que a procuradora naquele caso entendeu que essa revogação e isenção do IAF não ensejaria o reequilíbrio econômico financeiro do contrato e a mesma tese já que é a mesma causa de pedir que está sendo manifestada aqui é o mesmo entendimento que nós teríamos que dar nesse caso mesmo não tendo parecer onde há a mesma razão é o mesmo direito então aqui também não há que se reconhecer o reequilíbrio econômico financeiro em razão desse fato muito obrigado doutor Eduardo Eduardo Ramalho muito obrigado também ao doutor Yuri representante da Guaraciaba transmissora de energia pela sustentação feita no presente processo o processo trata da análise do pedido de revisão dos valores de RAP do contrato de concessão 13 de 2012 formalizado pela Guaraciaba transmissora de energia SA em decorrência de alteração da alíquota do IOF aplicado ao financiamento obtido perante o BNDES em caminho de decisão no sentido de negar provimento ao requerimento administrativo consoantes as razões de fato e de direito a seguir aduzidas quanto a revogação da alíquota para o IOF sobre empréstimos do BNDES a Guaraciaba alega que teria sofrido impacto financeiro em decorrência da revogação da alíquota zero para empréstimos do BNDES por força de edição do decreto 8.511 de 2015 a partir desse momento as operações de crédito com o banco passaram a estar sujeitas a incidência do IOF crédito pela sua alíquota geral ou seja 0,0041% ao dia além do adicional de 0,38% por operação de crédito primeiramente registra-se que o pleito em voga perpassa pela disciplina legal sobre o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão assim consignado nos artigos 9º parágrafo 3º e parágrafo 10 da lei 8.987 de 1995 que encontra-se transcrita no voto para pronta referência o ponto central da discussão decorre da alteração promovida pelo decreto 8.511 de 2015 que revogou o dispositivo que previa que as alíquotas de IOF teriam valor igual a zero em operações de crédito efetuadas pelo BNDES nesse sentido a Guaraciaba pleiteia a revisão dos valores da RAP por força do que dispõe o contrato de concessão 13 de 2012 anel que também consta transcrito no voto para pronta referência em síntese a Guaraciaba transmissora de energia manifesta-se no sentido de que a sua proposta para o BID do leilão contemplava aquela condição de crédito necessário se faz ressaltar antes de tudo uma breve didática cronologia dos fatos investigados e afetos ao pleito de revisão extraordinária da RAP então apenas para lembrar aqui consta no voto doutor Elvio e demais diretores que o lote foi arrematado no dia 19 de dezembro de 2011 no dia 10 de maio de 2012 foi assinado o contrato de concessão 13 de 2012 no dia 31 de agosto de 2015 foi publicado o decreto e no dia 20 de maio de 2019 ou seja quatro anos depois a empresa contraiu o empréstimo neste caso com o BNDES o que poderia ter ocorrido com qualquer instituição financeira não necessariamente com o BNDES verifica-se portanto que os contratos de financiamento de crédito perante o BNDES foram assinados pela Guaraciaba quando já estava em vigor o decreto 8.511 de 2015 que extingue a isenção da alíquota de IOF sobre os contratos de financiamento firmados com aquela instituição entretanto ressalta-se que a publicação do referido decreto é posterior ao arremate do lote licitado como bem trazido pelo doutor Yuri bem como da própria celebração do contrato de concessão agora a seaba alega nos autos que teria firmado uma proposta de financiamento na data de 28 de agosto de 2014 o que não atrai guarida regulatória a sua alegação até mesmo porque apenas existia uma expectativa de celebração de negócio jurídico perante o BNDES que somente veio a ser aperfeiçoada com a efetiva formação do contrato de financiamento concretamente o que se tem é a circunstância lógica e temporal de que o decreto 8.511 de 2015 não foi publicado anteriormente a assinatura do contrato de concessão 13 de 2012 em contrapartida é incontroverso que a Guaraciaba transmissora de energia tinha ciência e isso é importante repisar e que celebrou o contrato de financiamento perante o BNDES já sob a égide das novas regras isto é com a incidência de IOF na operação de crédito pretendida no momento da assinatura do financiamento ou seja após arrematar o lote e assinar o contrato veio o decreto mas o empréstimo só foi contraído depois da publicação do decreto então nessa perspectiva não houve surpresa o momento da celebração do empréstimo ocorreu depois da publicação do decreto ou seja depois da vigência das novas regras ou seja não houve uma mudança na alíquota depois do empréstimo ser contraído isso é importante repisar em síntese inexiste o alegado efeito surpresa ou margem razoável para admissão de qualquer imprevisibilidade tributária ao momento de assinatura do contrato de financiamento pactuado com o BNDES dito de outra forma não pode ser considerado imprevisível o fato do decreto 8.511 de 2015 ter sido publicado após a licitação e assinatura do contrato de concessão o aumento de alíquota do IOF ao caso não é imprevisível a cláusula terceira do contrato de concessão em referência estabelece ampla liberdade para a concessionária escolher qualquer instituição financeira para se capitalizar incluindo o próprio BNDES ou demais instituições nacionais e estrangeiras tem também a oportunidade de dimensionar e dimensionar a alavancagem do seu projeto optando pela estrutura ótima do capital da concessão ou seja quanto capital tomar emprestado ou quanto capital próprio utilizar e portanto afastar-se também o critério da inevitabilidade para o processamento do reequilíbrio econômico financeiro sobre esta ótica nesse sentido tem-se que conquanto ciente da existência de alíquota tributária aumentada a Guaraciaba por sua conta e risco optou pelo financiamento perante o BNDES nas condições apresentadas pela própria instituição financeira restando tal operação inserida completamente na área ordinária e decisória do agente a Guaraciaba optou pelo custo total do financiamento incluindo o aumento tributário em detrimento de outra operação ou uso de capital próprio opções essas disponíveis mas que provavelmente seriam mais onerosas ou menos interessantes ao empreendedor em suma entende-se que a escolha sobre a estratégia do financiamento do projeto entre as alternativas disponíveis com vistas à otimização da rentabilidade ou remuneração do negócio é uma decisão gerenciável do próprio agente intrasetorial ao longo do prazo de outorga e portanto perfeitamente inserida no que se compreende por risco ordinário da concessão os riscos relativos ao financiamento da concessão foram atribuídos ao concessionário pelo contrato isto posto não há como caracterizar essa negociação financeira firmada livremente entre as partes como caso fortuito imprevisível ou extraordinário que estivesse fora da alha da responsabilidade da concessionária por quanto se trata de risco gerenciável pela própria guaraciada transmissora de energia é importante é importante pontuar que não há dúvida de que a revogação da isenção tributária de IOF realmente repercute no aumento do custo do capital financiado que é risco atribuído ao concessionário consoante razões retroexaminadas da mesma forma em controverso que a redução da alíquota de determinado tributo também repercute na redução do custo de capital financiado beneficiando o empreendedor tomador do empréstimo essa dualidade apresentada não tem de ser capturada nem em prol do concessionário repercutindo numa revisão dos valores da RAP muito menos em benefício dos consumidores aqui no caso atendendo ao critério da modicidade tarifária ao passo que em que decorre da própria sistemática da regulação do serviço pelo preço pois que se trata de risco ordinário na prestação do serviço importante esclarecer que o equilíbrio econômico financeiro da concessão regido pelas cláusulas de equilíbrio ordinário e extraordinário não guarda vinculação com a estratégia gerencial assumida pelo vencedor do processo licitatório a decisão sobre a estrutura ótima de capital próprio e de terceiros a instituição financeira a ser escolhida bem como as condições do financiamento são decisões empresariais a serem livremente negociadas e pactuadas entre as partes nesse sentido alterações nas condições desse financiamento não podem ser utilizadas como argumento para o pleito de reequilíbrio dado se tratar de risco atribuído ao concessionário o contrato de concessão não atribui valor jurídico à estrutura de capital efetiva da concessionária a qual varia ao livre querer do agente sem a intromissão do instrumento contratual a efetiva estrutura de capital utilizada pela Guaraciaba não foi levada ao contrato de concessão e portanto não pode ser protegida por esse instrumento ademais dada a simetria de informação natural do processo de regulação dificilmente o regulador teria informação completa para proceder reequilíbrios dessa natureza essa simetria de informação só reforça o entendimento de que o regime de receitas máximas típico dos leilões de transmissão não atribui ao regulador a obrigação de checar custos e estratégias de cada agente a fim de alimentar o processo tarifário como ocorria na regulação pelo custo do serviço a decisão gerencial da Guaraciaba já estava ancorada não apenas na previsibilidade quanto a incidência de IOF na época da assinatura dos contratos de financiamento mas também na assunção dos riscos e dos custos desse decorrentes ao celebrar tais contratos com o BNDES razão pela qual se decide pelo indeferimento do pleito de cobrança de IOF decorrente da revogação da alíquota zero com fulcro no decreto 8.511 de 2015 derradeiramente apresenta-se que o IOF incide em operações financeiras em momento anterior à implementação da obra o contrato de concessão estabelece como preço do serviço a receita anual permitida que é o valor admitido pela empresa no momento do leilão para fazer jus aos valores que permitam implantar operar e manter as instalações objeto do contrato o recebimento desse valor passa a vigorar a partir do momento em que o serviço começa a ser prestado ou seja o eventual impacto decorrente de mutação normativa não incide diretamente sobre a RAP que se constitui como preço regulado do contrato de concessão diferentemente de tributos como PIS PASEP com FINS e demais encargos intrasetoriais incidentes no preço regulado o IOF sobre transações financeiras não reguladas que são firmadas sobre livre gestão da concessionária e cujos valores não são regulados ou estabelecidos no contrato de concessão de fronte de todas as análises jurídicas e regulatórias ora cotejadas decide-se que não é adequada legal razoável e proporcional atribuir obrigatoriedade de repasse ao empreendedor dos custos decorrentes da majoração do IOF tal como pleiteado pela Guaraciaba assim como porque houve ausência de demonstração pela transmissora de desequilíbrio econômico financeiro da concessão não há fato vinculado a RAP que é o preço de serviço haja visto que a majoração do IOF não incide sobre o preço regulado do contrato de concessão de transmissão além de que não houve o preenchimento dos requisitos de imprevisibilidade e inevitabilidade para a operacionalização da revisão dos valores da RAP da Guaraciaba diante do exposto e do que consta do processo 48.500001089 de 2021 voto por negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Guaraciaba transmissora de energia com vistas à revisão dos valores da receita anual permitida a RAP em decorrência da alteração da alíquota do IOF imposto sobre operações de crédito câmbio e seguro ou títulos ou valores mobiliários aplicados ao financiamento obtido perante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES esse é o voto em discussão diretor André só queria fazer uma observação aqui nesse caso que se não bastasse aquilo que disse o procurador Eduardo Ramalho que o IOF no caso IOF em discussão ele faz parte da estrutura de capital então é uma escolha uma escolha do próprio agente do próprio do próprio concessionário nesse caso e faz parte da estratégia de BID nos leilões não bastasse isso nesse caso e aí que eu vou repetir uma expressão que é muito utilizada pelo diretor relator diretor Sandoval é de uma clareza solar que aqui não há o que se discutir a celebração do contrato de financiamento ele ocorreu após a publicação do decreto 8511 que foi publicado em 31 de agosto de 2015 e o contrato de financiamento ele foi celebrado em 20 de maio de 2019 como foi muito bem colocado no voto então eu aqui já antecipo a minha concordância com o voto do diretor Sandoval eu também só doutor Elvio como doutor Elvio falou doutor André o empréstimo foi assinado com o BNDES quatro anos depois da publicação do decreto então a gente volta naquelas discussões que nós já fizemos então quando há necessidade de avocar a vamos dizer assim o mantra que temos que respeitar contratos temos que respeitar o que está posto em regras e contratos a ANEL sempre busca fazê-lo é um valor muito caro para a agência mas nós também precisamos que isso seja observado também do outro lado porque aí eu pensei que o doutor Elvio ia falar da questão do que é combinado não é caro então aqui foi feito assinado o contrato com o BNDES concordou-se com aquelas condições e depois recorre aqui a agência para que a agência aceite um reequilíbrio pautado em condições que ele próprio aceitou e na realidade não é nem reequilíbrio porque nesse momento aqui não foi comprovado o desequilíbrio então é apenas uma possibilidade que a empresa legitimamente está solicitando que a ANEL reconheça isso esses valores pagos a maior para efeito de majoração da RAP que foi ofertado no leilão o que por tudo que já foi exposto a gente não concorda e apenas para destacar que nós já tivemos um julgado nos mesmos moldes de uma concessão chamada Cantareira que já foi julgado em primeira e em segunda instância em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Guaraciaba transmissora de energia com vistas à revisão dos valores de receita anual permitida em decorrência da alteração da líquida do imposto sobre operações de crédito câmbio seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários aplicado ao financiamento obtido perante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES próximo item item 4 processo 48.500.0011.60.2021.02 recurso administrativo interposto pela ANEL distribuição Ceará ANEL CE em face do autoinfração número 10.2021 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização da qualidade de fornecimento tendo por base os níveis críticos dos indicadores de continuidade nos conjuntos elétricos na área de concessão diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto diretor relator do pedido de vista André Pepitone da Nóbrega Srs. Diretores vou fazer um breve resumo aqui trata-se desse recurso interposto pela ANEL Ceará em face do autoinfração 10.2021 que aplicou a penalidade de multa em razão dos níveis críticos dos indicadores de continuidade isso aqui é até consequência de um trabalho muito bem realizado pela agência reguladora parceira nossa no estado do Ceará a Arce e em 23 de novembro o diretor Sandoval trouxe este voto ao colegiado apresentando manifestação no sentido de conhecer no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo reduzindo a penalidade de multa para o valor de R$ 26.509.000 fazendo análise aqui o diretor relatou então ele concordou com o mérito da decisão proferida pela nossa fiscalização e propôs uma alteração relativa à forma da dosimetria em que a redução da gravidade desse lugar a um atenuador da penalidade em vez de atenuar a penalidade propõe a redução da gravidade não é o que está na nova norma na 846 mas não obstante eu concordo com o mérito da proposta observa que o artigo 24 da resolução normativa 846 ele é exaustivo ao definir as circunstâncias aplicáveis respectivos atenuantes então em assim sendo ao acompanhar o voto do relator seria adequado tendo em vista que já estamos adotando uma prática que não está em total consonância consignar em ata que tanto a SFE quanto a SFG que são as duas fiscalizações nossas que praticam essa resolução mas aqui no caso seria um caso de fio SFE avalia esse aprimoramento junto com a superintendência de regulação também a SRD então senhores diretores passa aqui para a decisão então diante do eu acompanho o voto da relatoria e recomendo registrar em ata e que se faça essa análise então também eu volto para conhecer no merto aprovimento parcial o recurso apresentado pela ANU Ceará em fato alto de infração 10 2021 lavrado pela SFE reduzindo a penalidade de multa para o valor de 26.509.000 aproximadamente correspondente a 0,5% da receita operacional líquida da concessionária no período de 2021 de 2020 a maio de 2021 seria isso então como o relator do voto visto eu estou acompanhando o relator original aí abro a discussão então em votação eu já tinha votado nesse processo acompanhando o relator então mantenho o meu voto original então eu proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer no mérito da provimento parcial o recurso administrativo interposto pela ANU Ceará em fato de autoinfração número 10 lavrado pela SFE reduzindo a penalidade de multa para o valor de 26.509.528.72 correspondente ao percentual de 0,5% aplicado sobre a receita operacional líquida da concessionária entre os meses de junho de 2020 a maio de 2021 próximo item item 16 foi retirado de pauta de forma que o próximo item será o último desta ordem de deliberação item 5 processo 48.500.000.03.47.2020.08 recurso administrativo interposto pela energética SWAP 2SA em face do despacho número 146 de 2020 emitido pela superintendência de regulação econômica e estúdio de mercado SRM que negou o provimento a solicitação da recorrente para liquidar em favor da usina termoelétrica UTE SWAP 2 a energia elétrica produzida pela usina quando esta excedeu a potência cadastrada na licitação que participou diretor relator Sandoval Geral de Feitosa Neto em 31 de dezembro de 2019 em 31 de dezembro de 2019 a energética SWAP 2 requereu o anel adequação das alocações de energia elétrica produzida para o ambiente de contratação livre e para o ambiente de contratação da UTE SWAP 2 gerada acima da potência vendida no leilão e abaixo da ampliação da potência realizada após o leilão em 23 de janeiro de 2020 publicou-se o decreto despacho SRM 146 que negou o provimento ao requerimento supramencionado em 3 de fevereiro de 2020 a energética SWAP 2 ou recorrente protocolou o recurso administrativo em face do despacho SRM 146 em 7 de fevereiro de 2020 a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado SRM analisou o recurso administrativo interposto e no exercício do juízo de reconsideração manteve a decisão recorrida nos termos da nota técnica 7 de 2020 tendo encaminhado em seguida os autos à deliberação colegiada desta diretoria na sessão de sorteio público ordinário realizada em 17 de fevereiro de 2020 o diretor Rodrigo Limpe foi sorteado relator do processo em 23 de março de 2020 em razão da exoneração a pedido do então diretor relator o processo foi a mim redistribuído incluí o processo na pauta da 26ª RPO de 21 de julho de 2020 mas em atendimento de pedido da endereçada que pretendia apresentar manifestação complementar retirei o processo da pauta em 2 de outubro de 2020 a interessada apresentou por meio da carta sem número manifestação complementar ao recurso em 10 de novembro de 2020 minha assessoria por meio do memorando 345 solicitou análise da SRM acerca da referida manifestação complementar em resposta a SRM emitiu a nota técnica 74 de 30 de julho de 2021 em 17 de setembro de 2021 minha assessoria por meio do ofício 21 solicitou a CCE o histórico da geração da UTS UAP2 no período compreendido entre a entrada em operação e a publicação da revisão da garantia física da usina em resposta a CCE encaminhou a carta 5400 de 13 de outubro de 2021 em 8 de novembro de 2021 minha assessoria recebeu os representantes da empresa em reunião em 24 de novembro de 2021 minha assessoria por meio do memorando 298 solicitou parecer da Procuradoria Federal que em 17 de janeiro de 2022 emitiu parecer 13 este é o relatório aos senhores diretores Procuradoria Bom senhores diretores como apontado pelo diretor relator a Procuradoria se manifestou nesses autos com medo parecer 13 de 2022 basicamente a questão que nós temos aqui é de uma usina que alterou a potência instalada após a realização do leilão então no leilão ela tinha comprometido 100% da sua garantia física com uma potência associada e após a realização do leilão houve um pedido de alteração de característica técnica da usina aumentou-se a potência e isso não refletiu num primeiro momento imediatamente até porque a própria interessada não requereu junto ao Ministério imediatamente a revisão da garantia física essa revisão da garantia física ela só foi ser deliberada pelo Ministério publicada em 2016 então um leilão de 2007 e apenas em 2016 que houve essa alteração da garantia física a tese da recorrente é que como ela aumentou a potência que uma parte dessa potência não deveria ser contabilizada em favor dos compradores em favor dos consumidores tendo em vista que houve uma alteração de característica técnica a procuradoria nesse parecer 013 deixa claro o seguinte que a regra dos leilões de 2007 a gente já teve várias discussões em relações desses leilões principalmente do CCR e a gente está tratando aqui do CCR por disponibilidade era uma regra que estabelecia que toda a geração da usina ela deveria ser destinada para o contrato então o comprador ele adquire a energia não é que ele não paga ele adquire toda a energia que é gerada independente se está ou não dentro da garantia física mesmo que esteja acima da garantia física o comprador ele adquire a energia ao preço do CVU então toda a energia tem que ser entregue e essa regra ela só deixa de existir ela só deixa de ser aplicável quando há uma parcela de garantia física que não está comprometida no contrato então aí sim você pode modelar a usina lá na na CCR de forma que uma parte dessa energia não fique alocada com os compradores o que a procuradoria pontuou nesse caso é o seguinte o fato de ter uma alteração de característica técnica e aumento de potência não significa necessariamente que vai haver uma revisão de garantia física para mais a gente até conversou com com o pessoal da SRM e eles disseram nem sempre isso vai acontecer então não há como presumir pelo simples fato de haver alteração de característica técnica de aumento de potência que vai refletir no aumento de garantia física são vários cálculos que o ministério que o MMI faz e nem sempre vai se refletir num aumento de garantia física então o que a procuradoria pontuou foi que somente pode haver uma alocação de energia para o vendedor a partir do momento que eu tenho uma nova definição de garantia física porque é esse era o esclarecimento desde um leilão de 2005 que a NEO faz esse esclarecimento toda energia para os leilões antes de 2011 toda energia que é gerada no CCR por disponibilidade ela pertence ao vendedor ela só não vai pertencer ao comprador desculpa ela só não vai pertencer ao comprador se houver uma parcela de garantia física que não estiver comprometida com o contrato e a gente só pode afirmar nesse caso aqui que tem uma parcela de energia de garantia física que não está comprometida no contrato quando houve alteração pelo MME e aí se estabeleceu um adicional de garantia física para a usina e aí realmente esse adicional não estaria comprometido com o contrato com o contrato por disponibilidade então somente a partir desse momento é que pode se firmar que uma parcela da energia vai ficar alocada para o vendedor por isso que a procuradoria nesse caso recomendou que fosse conhecido não provido o recurso administrativo da SWAP 2 muito obrigado senhor procurador senhores diretores esse processo aqui como foi já bem destacado pelo procurador geral foi feito um pedido de parecer e o parecer foi analisado e eu fui informado aqui agora que entrou um outro documento da requerente trazendo alguns pontos referentes ao parecer lavrado pela procuradoria federal o que a gente pontua para todos os agentes é que os processos da agência eles são eles são ostensivamente públicos ou seja todas as etapas do processo são de amplo conhecimento dos agentes de forma que esse parecer já tinha sido lavrado há bastante tempo ainda assim o agente na véspera da deliberação do processo colocou um outro documento trazendo questões associadas ao parecer eu vou retirar o processo da pauta e vou reescrevê-lo na próxima reunião após análise desses pontos trazidos pela parte referente ao parecer da procuradoria geral da anel sendo assim senhor secretário solicito por gentileza a retirada do processo da pauta bom o processo está retirado de pauta pela relatoria este era o último item escrito para a deliberação no dia de hoje portanto assim agradeço a todos que nos acompanham e declaro encerrada a sexta reunião pública ordinária da diretoria da anel de 2022 e desejo um bom dia a todos o Obrigado.